Ha ha! Assim é como eu levo pra brincar O meu cachorro pra brincar Assim é como eu levo pra brincar Feliz pelo parque Feliz pelo parque Ha ha ha! 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 Assim eu dou banho no meu cachorro Com sabão bem cheiroso Assim eu dou banho no meu cachorro Sempre bem cheiroso Sempre bem cheiroso Ha ha ha! 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 Assim é como eu dou a ração Pro meu cachorro sua ração Assim é como eu dou a ração Quando está com fome Quando está com fome Quando está com fome Quando chega a noite Quando chega a noite Quando chega a noite Quando chega a noite Até com fome Tchau! 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 Na banheira com o cuquim Nós vamos brincar Com esponja e sabão Espuma de montão Esfrega o rostinho Depois a cabeça Esfrega aqui, esfrega ali Rostinho e cabeça Na banheira tem patinhos Quá, 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 quá Vamos brincar E molhar E saboar E enxaguar Na banheira com o cuquim Nós vamos brincar Com esponja e sabão Espuma de montão Esfrega os braços Depois o corvinho Esfrega aqui, esfrega ali Os braços e o corvinho Na banheira Tem tubar Nham, nham, nham Nham, nham, nham Nham Vamos brincar E enxaguar E enxaguar Na banheira com o cuquim Nós vamos brincar Com esponja e sabão Espuma de montão Espuma de montão Esfrega as pernas Depois os pezinhos Esfrega aqui, esfrega ali As pernas e os pezinhos Na banheira tem sapinhos Quac, 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 quac Vamos brincar, de molhar, e xaduar, e secar Que iria estar tão alta como a lua Como a lua, como a lua Então tocar o céu e as estrelas E as estrelas, e as estrelas Alta, tão alta Como a lua Alta, tão alta Tão alta como você, como eu, minha lua E pegando foguete para viajar Para viajar até a lua Nós já percebemos que quebrada está Sim, sim, que quebrada está Que quebrada está Alta, tão alta Como a lua Alta, tão alta Tão alta como você, como eu, minha lua Que iria estar tão alta como a lua Ei, ei Como a lua Como a lua Como a lua Abre! 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 Aplausos Velacidade As portas Do ônibus abrem e Fecham, abrem e Fecham, abrem e Fecham, as portas Do ônibus, abrem e Fecham pela Velacidade Os parabrisas Fazem swish, swish, swish Swish, swish, swish Swish, swish, swish Os parabrisas Fazem swish, swish, swish pela cidade Os faróis do ônibus acendem e apagam Acendem e apagam, acendem e apagam Os faróis do ônibus acendem e apagam pela cidade A buzina toca pip, 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 pip A buzina toca pip, 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 pela cidade O motor do ônibus faz vrum, vrum, vrum Vrum, 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 vrum O motor do ônibus faz vrum, vrum, vrum Pela cidade As pessoas do ônibus sobem e descem Sobem e descem Sobem e descem As pessoas do ônibus sobem e descem Pela cidade O quim chora sempre Buá, buá, buá Buá, buá, buá Buá, buá, buá O quim chora sempre Buá, buá, buá Pela cidade Cleo fala sempre Cleo fala sempre Pela cidade Todos eles falam eu te amo, eu te amo, eu te amo Todos eles falam eu te amo pela cidade As rodas do ônibus giram, 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 giram Giram, giram as rodas do ônibus, giram, giram pela cidade A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Agora eu sei o A B C Cante comigo você também A B C D E F G G H I J K L A C E F A C E F A C E F A C E F A C E F A C E F A C E F A C E F A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V W, X, Y, Z Agora eu sei o A, B, C Cante comigo você também Quente, quente areia está Tome cuidado pra não se queimar Corra, corra para o mar Que a água fria vai te refrescar Fria, fria água está Ai que frio vai te congelar Corra, corra saia do mar Agora o sol vai te esquentar Quente, quente o sol está Tome cuidado pra não se queimar Corra, corra pra outro lugar O guarda sol vai te refrescar Pio, pio, protetorizar Tão fresquinho você vai gostar Espalhe em todo o seu corpo E do sol te protegerá Quente, quente a coisinha está Tome cuidado pra não se queimar Corra, corra mais pra lá Com o gelo vai te refrescar Com o gelo vai te refrescar Frio, frio gelado está Ai que frio vai te congelar Corra, corra para luchar Do suquinho você vai gostar Do suquinho você vai gostar Cozinhar um bolo no espaço Procurar tesouros na areia Que tal escalar uma montanha sem sair da escola? Tudo é possível com Cooking, Sian e Clementina Cooking no Cartunito e na HBO Max Minha, plana na TV 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 O genu, meu bojinho Tá com dor de cabeça Mas com esse gorrinho Ele estará com certeza Peluzinho deu um gorro Meu burro está dodói Burrinho, meu burrinho Está com dor de ouvido Não quis tomar xarope Mas já foi convencido Maripi deu xarope O peluzinho, um gorro Meu burro está dodói Burrinho, meu burrinho Tá com dor de garganta Então ele ganhou Uma linda xarope branca A Clá deu uma xarope Maripi deu xarope O peluzinho, um gorro Meu burro está dodói Burrinho, meu burrinho Está com dor de juntas Traz um comprimido E chega de pergunta Do quem deu comprimido A Clá deu uma xarope Maripi deu xarope O peluzinho, um gorro Meu burro está dodói Meu burro está dodói Alguns são vermelhos Cerejas e tomates E muitos são verdes Feijões e abacates Outros amarelos Banana e limão A banana é um cupim Gosta de murdão Nham, 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 nham Frutas e verduras Nham, 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 nham Frescas e maduras Verduras tem que comer Para pode ser o dinheiro Para comer ou para jantar Com as frutas vai ganhar Servilhas divertidas, deliciosas batatas Viva as cenouras e viva as maçãs Todos na mesa, é hora de comer Hoje feijão verde, quem gosta é o bebê Nham, 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 frutas e verduras Nham, 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 frescas e maduras Verduras tem que comer Barra pode ser o dia inteiro Para comer ou para jantar Com as frutas vai ganhar Olá, amigos! Vamos brincar com os ovos surpresas coloridos! Ovo azul! Abre! 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 Ei, Cleo, Cleo, me dói a mão, ai Vem me curar Que não me sinto bem Vou correndo ao mistério Que eu te curarei, meu bem Verá que não te doerá E logo sorrirá Ei, Cleo, Cleo, me dói muito o pé Vem me curar Que não me sinto bem Tem muito cuidado De não voltar a tropeçar Olhe onde pisa Olhe onde pisa E pode lentar Ei, Cleo, Cleo Dói o meu nariz Eu parti bem forte Na porta ao abrir Vou correndo, mistério Que eu te curarei, meu bem Verá que não te doerá E logo sorrirá Ei, Cleo, 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 me dói o meu joelho Ei, Cleo, Cleo, me dói o meu joelho Eu parti bem forte No chão ao cair Tem muito cuidado De não voltar a tropeçar Olha onde pisa E pode ir brincar Ei, criançada Não me dói mais Posso levantar E ir lá brincar Ir lá brincar Se na noite de Natal feliz está Um presente que é só seu te espera lá Vá pra árvore e abrir Sei que você vai gostar Um xilopone bem bonito vai ganhar Se na noite de Natal feliz está Um presente que é só seu te espera lá Vá pra árvore e abrir Sei que você vai gostar Um claveiro pra tocar Sem parar Se na noite de Natal feliz está Um presente que é só seu te espera lá Vá pra árvore e abrir Sei que você vai gostar Um tambor que o ritmo faz você pulsar Se na noite de Natal feliz está Um presente que é só seu te espera lá Vá pra árvore e abrir Sei que você vai gostar As maracas vão fazer você dançar Se na noite de Natal feliz está Um presente que é só seu te espera lá Finalmente um brucuquim Todos juntos a tocar O triângulo que vem pra completar Papai dedo, papai dedo, papai dedo, onde está? Aqui estou Aqui estou, aqui estou Como você vai? Mamãe dedo, mamãe dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou Como você vai? Irmão dedo, irmão dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou Como você vai? Irmão dedo, irmão dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou Como você vai? Beber dedo, bebê dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou Como você vai? Dedo verde, dedo verde, onde está? Aqui estou, aqui estou Como você vai? Dedo laranja, dedo laranja Onde está? Aqui estou, aqui estou Como você vai? Dedo azul, dedo azul Onde está? Aqui estou, aqui estou Como você vai? Dedo vermelho, dedo vermelho Onde está? Aqui estou, aqui estou Como você vai? Dedo amarelo, dedo amarelo Onde está? Aqui estou, aqui estou Como você vai? Papai dedo, papai dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como você vai? Mamãe dedo, mamãe dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como você vai? Irmão dedo, irmão dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como você vai? Irmão dedo, irmão dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como você vai? Bebe dedo, bebe dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como você vai? Aqui estou, aqui estou, como você vai? Abra a boca Baby, baby, sim, irmã Comendo biscoitos, não, irmã Está mentindo, não, irmã Abra a boca Baby, baby, sim, irmão Comendo pirulito, não, irmão Está mentindo, não, irmão Abra a boca Baby, baby, sim, irmã Comendo bolo, não, irmã Está mentindo, não, irmã Abra a boca 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 Dois macacos pulavam na cama Um caiu com a cabeça no chão O pelo se ligou pro médico e ele disse Nada de macacos pulando no colchão Dois macacos pulavam na cama Um caiu com a cabeça no chão O T.T. ligou pro médico e ele disse Nada de macacos pulando no colchão Um macacos pulavam na cama Um macacinho pulava na cama Ele caiu com a cabeça no chão A gente ligou pro médico e ele disse Esses macacos vão dormir ou não Pô, 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 pô Não segure o pô, pô Meninos maiores Ao banheiro sempre vão Sente que é tão normal Não esqueça do papel Use água com sabão E lave suas mãos Pô, 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 pô Não segure o pô, pô Meninas maiores Pô, 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 pô Crianças maiores Crianças maiores Fazem sempre assim Sente que é tão normal E descarga ao final Lave as mãos com sabão Fazer pipi Fazer pipi é natural E vamos brincar Sim Sim Pô, 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 pô Pô, 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 pô Tá chegando já A hora de dormir A hora de dormir Enquanto jantamos Veremos desenhos Com as aventuras De Cleo e Cuquim Vamos ensinar Vamos ensinar E nos fazer sorrir Diga boa noite E vamos dormir T预ass Tem que jantar Os dentes escovar, vestir o pijama E ir para a cama Tá chegando já a hora de dormir Deixar os olhinhos e apagar a luz Para sonhar com histórias bonitas E se lembrar de momentos divertidos Tem que descansar, é hora de dormir Que comece a diversão! As músicas de Cleo e Coquim estão agora no Spotify e Apple Music É hora de brincar! Se espere um pouco, o sol está forte Eu quero nadar, eu quero nadar Passe o protetor, passe o protetor Já pode nadar, já pode nadar Espere um pouco, não vá sozinho Eu quero pular, eu quero pular Coloque sua boia, coloque sua boia Já pode pular, já pode pular Espere um pouco, não faça pipi Estou apertado, estou apertado Corra pro banheiro, corra pro banheiro E pode voltar, e pode voltar Espere um pouco, não se apresse Eu quero nadar, eu quero nadar Use estas boias, use estas boias Já pode nadar, já pode nadar Espere um pouco, não vá profundo Eu quero mergulhar, eu quero mergulhar Máscara no rosto, máscara no rosto Já pode mergulhar, já pode mergulhar Chegou a hora, o sol indo embora Eu quero ficar, eu quero ficar Use esta toalha, use esta toalha Você vai gostar Você vai gostar Tiquita fez o ponteiro Ninguém subiu no poleiro Bateu a uma Ninguém saiu Tiquita fez o ponteiro Tiquita fez o ponteiro A Cleo subiu no poleiro Bateu as duas A formiga saiu Tiquita fez o ponteiro Tiquita fez o ponteiro Peluzinho subiu no poleiro Bateu as três O caranguejo saiu Tiquita fez o relógio Tiquita fez o ponteiro Tiquita fez o ponteiro Tiquita fez o ponteiro Tiquita fez o ponteiro Tiquita thief Tiquita Raven De graça e outra coisinha Ai, vamos dançar Ai, vamos dançar Eu e você Eu e você Eu e você Eu não sou marinheiro Eu não sou marinheiro Sou capitão Sou capitão Sou capitão Mamba, mamba Mamba, mamba Mamba, mamba Mamba, mamba Ah 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 Para dançar la banda Para dançar la banda É preciso um pouquinho Um pouquinho de graça Um pouquinho de graça E outra coisinha Ai, vamos dançar Ai, vamos dançar Eu e você Eu e você Eu e você Um, dois, três, quatro Mamba, mamba Mamba, mamba Mamba, mamba Mamba, mamba Dez ovos na cama E o pequeno falou É pra rodar É pra rodar Eles deram a volta E um caiu Nove 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 ovos na cama E o pequeno falou É pra rodar É pra rodar Eles deram a volta E um caiu E um caiu Seis Seis Ovos na cama Ovos na cama E o pequeno falou É pra rodar É pra rodar É pra rodar Eles deram a volta E um caiu Quatro Quatro Ovos na cama E o pequeno falou É pra rodar É pra rodar Eles deram a volta E um caiu Quatro 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 ovos na cama E o pequeno falou É pra rodar É pra rodar É pra rodar Eles deram a volta E um caiu Três 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 Ovos na cama E o pequeno falou É pra rodar É pra rodar Eles deram a volta E um caiu Dois 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 ovos na cama E o pequeno falou É pra rodar É pra rodar É pra rodar É pra rodar Eles deram a volta E um caiu Um Ovos na cama E o pequeno falou É pra rodar É pra rodar Eles deram a volta E um caiu E um... Zero! Vamos lá nadar Todos com o quim, quim, quim Quem quer aprender É tão pequeno, sim, sim, sim Tão pequeno, sim, sim, sim E Zé quer nadar, dar, dar Igual ao quim, quim, quim Que pode nadar, sim, sim! E pro seu maiô, iô, iô Igual ao quim, quim, quim Com a sua boiaia Nada bem que eles, sim, sim Nada bem que eles Com a sua boiaia Nada com o quim, quim, quim É um vencedor Vamos lá nadar Todos com o quim, quim, quim Que quer aprender É tão pequeno, sim, sim, sim É tão pequeno, sim, sim, sim Que quer ir nadar, dar, dar, dar Igual ao quim, quim, quim Você pode nadar, sim, sim Cinco lobinhos Cinco lobinhos tem a mãe loba Brancos e pretos sem distinção Cinco lobinhos todos mamando Cinco juntinhos em seu coração Tchau, 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 tchau Cinco lovinhos têm a mãe louca Brancos e pretos sem distinção Cinco lovinhos todos mamando Cinco juntinhos em seu coração Cinco lovinhos têm a mãe louca Brancos e pretos sem distinção Cinco lovinhos todos mamando Cinco juntinhos em seu coração Humpty Dumpty sentou no muro Humpty Dumpty logo caiu Nem os cavalos e os homens do rei Puderam juntar Humpty Dumpty outra vez Humpty Dumpty sentou no muro Humpty Dumpty logo caiu Nem os cavalos e os homens do rei Puderam juntar Humpty Dumpty outra vez Humpty Dumpty sentou no muro Humpty Dumpty logo caiu Nem os cavalos e os homens do rei Puderam juntar Humpty Dumpty outra vez Puderam juntar Humpty dentro outra vez Puderam juntar Humptyength e dansa outra vez Puderam juntar Rampi-dampi outra vez Puderam juntar Rampi-dampi outra vez Rampi-dampi sentou no muro Rampi-dampi logo caiu Nem os cavalos e os homens do rei Puderam juntar Rampi-dampi outra vez Puderam juntar Rampi-dampi outra vez Maria tinha um cordeirinho Cordeirinho, cordeirinho Maria tinha um cordeirinho Branco como a neve E sempre aonde ela ia Ela ia, ela ia E sempre aonde ela ia Ele ia em breve O coquim quis procurar Procurar, procurar Entre as nuvens procurar O tal do cordeirinho Como lá não encontrou, não encontrou, não encontrou Como lá não encontrou O seu ele criou O coquim só quis brincar Quis brincar, quis brincar O coquim só quis brincar Mas ele se quebrou De novo ele quis brincar Quis brincar, quis brincar De novo ele quis brincar Mas ele só voou Finalmente o cordeirinho Finalmente o cordeirinho Cordeirinho, cordeirinho Cordeirinho Finalmente o cordeirinho No céu apareceu O coquim tinha um cordeirinho Branco como a neve A baratinha, a baratinha Já não pode mais andar Porque não tem, porque não tem As sardinhas lá de trás A baratinha, a baratinha Já não pode mais andar Porque não tem, porque não tem As sardinhas lá de trás A baratinha ia ganhar Tava frente na corrida Mas a tal da formiguinha Destruiu a sua rodinha A tal só quis ajudar E usou novas sardinhas Só que o grande problema É que eram tão pequenininhas A baratinha, a baratinha Já não pode mais andar Porque não tem, porque não tem As sardinhas lá de trás A baratinha, a baratinha Já não pode mais andar Porque não tem, porque não tem As sardinhas lá de trás A baratinha, a baratinha Já não pode mais andar Porque não tem, porque não tem As sardinhas lá de trás Uh-rá! Uh-rá! É assim que eu lavo o rosto Lavo o rosto Lavo o rosto Com água e sabão Eu lavo o rosto E manhã cedinho Lá, 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 lá Lavo, lavo Lá, 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 lá Lavo o meu rosto É assim que me penteio Me penteio Me penteio Com pente e escova Me penteio De manhã cedinho Lá, 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 lá Penteio Penteio Lá, 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 lá Me penteio Penteio É assim No café da manhã Café da manhã Café da manhã No café da manhã Gosto de brincar De manhã cedinho Lá, 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 lá Café da manhã Lá, 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 lá Eu quero brincar É assim que eu escovo os dentes Escovo os dentes, escovo os dentes Com quatro, sem escova, escovo os dentes De manhã cedinho Lá, 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 lá Escovo, escovo Lá, 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 lá Escovo os meus dentes Olha, olha De manhã vamos pra escola Para a escola, para a escola De mochila vamos pra escola De manhã cedinho Lá, 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 lá Vamos, vamos Lá, 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 lá Gosto de ir pra escola Sim, pra escola, vamos Muito bem Bravo Praia Tobogã Piscina Trampolim Vamos para a praia Larga dessa tela Põe o boné e a sandália Levo o baldinho, também a toalha Porque vamos todos para a praia Percina o tobogã Tem que aproveitar Tem que aproveitar Vamos todos juntos Todos nessa festa musical E emocionante e refrescante E emocionante e refrescante Dançar, cantar, virar teu final Um, dois, três, quatro, cinco, um, dois, três, quatro Vamos para a praia Vamos para a praia Larga dessa tela Põe o boné e a sandália Leva o baldinho, você tem a toalha Porque vamos todos para a praia Se você está contente, bata palmas 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 Se você está contente, bata os pés Se você está contente, dê um grito Se você está contente, dê um grito Se você está contente e quer mostrar pra toda a gente Se você está contente, dê um grito Se você está contente e quer mostrar pra toda a gente Se você está contente, dê um grito A vaca sininho, a vaca sininho Tem cabeça e tem rabinho A vaca sininho, a vaca sininho Tem cabeça e tem rabinho E faz muu A vaca sininho, a vaca sininho Tem cabeça e tem rabinho A vaca sininho, a vaca sininho Tem cabeça e tem rabinho E faz muu A vaca sininho, a vaca sininho Tem cabeça e tem rabinho A vaca sininho, a vaca sininho Tem cabeça e tem rabinho E faz muu A vaca sininho, a vaca sininho Tem cabeça e tem rabinho A vaca sininho, a vaca sininho Tem cabeça e tem rabinho E faz muu Papai dedo, papai dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou Aqui estou, aqui estou Como você vai? Mamãe dedo, mamãe dedo Onde está? Aqui estou, aqui estou Como você vai? Irmão dedo, irmão dedo Onde está? Aqui estou, aqui estou Aqui estou, aqui estou Como você vai? Irmão dedo, irmão dedo Onde está? Aqui estou, aqui estou Como você vai? Bebê dedo, bebê dedo Onde está? Aqui estou, aqui estou Como você vai? Dedo Dedo, dedo Dedo verde, dedo verde Onde está? Aqui estou, aqui estou Como você vai? Dedo laranja, dedo laranja Onde está? Aqui estou, aqui estou Como você vai? Dedo azul, dedo azul, onde está? Aqui estou, aqui estou, como você vai? Dedo vermelho, dedo vermelho, onde está? Aqui estou, aqui estou, como você vai? Dedo amarelo, dedo amarelo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como você vai? Papai dedo, papai dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como você vai? Mamãe dedo, mamãe dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como você vai? Irmão dedo, irmão dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como você vai? Irmão dedo, irmão dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como você vai? Beber dedo, beber dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como você vai? Aqui estou, aqui estou, aqui estou, aqui estão. Sou a rainha dos mares E vocês já já vão ver Eu perdi o meu lencinho Quem pode me devolver? Meu lencinho, meu lencinho Não sei onde pode estar Guardado no meu bolsinho Como eu pude te deixar Um, dois, três Quem achar será meu rei! Sou a rainha dos mares E vocês já já vão ver Eu perdi o meu lencinho Quem pode me devolver? Meu lencinho, meu lencinho Não sei onde pode estar Guardado no meu bolsinho Como eu pude te deixar Um, dois, três Quem achar será meu rei! Tá na hora, tá na hora Meu cuquim, meu cuquim Abra seus olhinhos, abra seus olhinhos Vem aqui, vem aqui Tá na hora, tá na hora Meu cuquim, meu cuquim Meu cuquim, meu cuquim Café da manhã Café da manhã Rapidinho, rapidinho Tá na hora, tá na hora Meu cuquim, meu cuquim Meu cuquim, aonde você foi Sai daí, sai daí Está na hora, está na hora Meu cuquim, meu cuquim Vamos para a escola, vamos para a escola Meu cuquim, meu cuquim Amo, amo, amo Formigas marcham de uma em uma pra lá Formigas marcham de uma em uma pra lá A formiga marcha com muita tensão Mas quando a colheita dá um mergulhão As gotas espirram caindo por todo o chão Formigas marcham de duas em duas pra lá Formigas marcham de duas em duas pra lá As formigas marcham com muita tensão Mas quando a colheita dá um mergulhão As gotas espirram caindo por todo o chão Formigas marcham de três em três pra lá Formigas marcham de três em três pra lá As formigas marcham com muita tensão Mas quando a colheita dá um mergulhão As gotas espirram caindo por todo o chão Formigas marcham de quatro em quatro pra lá Formigas marcham de quatro em quatro pra lá As formigas marcham com muita tensão Mas quando a colheita dá um mergulhão As gotas espirram caindo por todo o chão Formigas marcham de cinco em cinco pra lá Formigas marcham de cinco em cinco pra lá As formigas marcham com muita tensão Mas quando a colheita dá um mergulhão São tantas notas que as frutas enfim vão ao chão Agora que nós inventamos Agora que nós inventamos O comando das mentiras O comando das mentiras O comando das mentiras O cuquim pegou o controle O cuquim pegou o controle E do céu caem verduras E do céu caem verduras E do céu caem verduras As baleias voam alto As baleias voam alto As baleias voam alto As cria caem verduras E do céu caem verduras As formigas são gigantes As formigas são gigantes As formigas são gigantes As formigas são gigantes Nós vamos contar mentiras Ovelha preta você tem lã Sim senhor, três sacos cheios de lã Um para a menina, um para a senhora Outro para o menino que corre lá fora Ovelha preta você tem lã Sim senhor, três sacos cheios de lã Ovelha vermelha você tem lã Sim senhor, três sacos cheios de lã Um para a menina, um para a senhora Outro para o menino que pinta lá fora Ovelha vermelha você tem lã Sim senhor, três sacos cheios de lã Ovelha azul você tem lã Sim senhor, três sacos cheios de lã Um para a menina, um para a senhora Outro para o menino que caça lá fora Ovelha azul você tem lã Sim senhor, três sacos cheios de lã Ovelha azul você tem lã Ovelha azul você tem lã Ovelha azul você tem lã Sim senhor, três sacos cheios de lã Sim senhor, três sacos cheios de lã Um para a menina, um para a senhora Outro para o menino que brinca lá fora Ovelha azul você tem lã Um para a menina, um para a menina, um para a senhora Outro para o menino que lava lá fora Ovelha azul você tem lã Ovelha azul você tem lã Sim senhor, três sacos cheios de lã Tchurú, tchurú, tchurú O carrinho lerê Me disse a noite lerê Se eu queria lerê Anda de carro lerê E eu lhe disse lerê Com muita graça lerê Não quero carro lerê Que fico tonto lerê Menina linda lerê Se fica tonta lerê Irá sozinha lerê Até sua aldeia lerê Tchurú, tchurú 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 O nome do cuquim Seis letras tem C C U Q U U I N Cuquim O carrinho lerê Me disse a noite lerê Se eu queria lerê Anda de carro lerê E eu lhe disse lerê Com muita graça lerê Não quero carro lerê Que fico tonto lerê Menina linda lerê Se fica tonta lerê Irá sozinha lerê Até sua aldeia lerê Tchurú 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 Sempre lave bem suas mãos Antes de comer Olha como estão de suja Cheiram muito mal Cheiram mal, cheiram mal Lave muito bem Antes de comer não esqueça Lave muito bem Água vai Água vai Água vai Com sabão Com sabão Com sabão Com sabão Oh Sempre lave bem suas mãos Antes de comer Olha como estão de suja E cheiram muito mal Cheiram mal, cheiram mal Lave muito bem Antes de comer Não esqueça, lave muito bem Água vai Com sabão Sempre lave bem suas mãos Antes de comer Olha como estão de suja E cheiram muito mal Cheiram mal, cheiram mal Lave muito bem Antes de comer Não esqueça, lave muito bem Água vai Água vai Água vai Água vai Com sabão Com sabão Sabão Com sabão Ta-da Hora da cenoura Não, não, não Quero muita bala Não, não, não Cenoura é uma delícia E faz tão bem Tem tudo que precisa pra você crescer Hora da cenoura Sim, sim, sim Adoro cenoura E amo você Hora do brócolis Hora do brócolis Não, não, não Quero uma jujuba Não, não, não Mas é uma delícia E faz tão bem Tem tudo que precisa pra você crescer Hora do brócolis Sim, sim, sim Adoro brócolis E amo você Hora do brócolis Ei, sim, sim Ei, sim, sim Ei, sim, sim Ei, sim, sim Ei, sim Hora do feijão Não, não, não Quero um bolinho Não, não, não Feijão é uma delícia E faz tão bem Tem tudo que precisa pra você crescer Hora do feijão Hora do feijão Sim, sim, sim São uma delícia E fazem bem Tem tudo que precisa pra você crescer Hora dos cogumelos Sim, sim, sim Amo cogumelos Amo cogumelos E amo você Hora dos cogumelos Hora dos cogumelos Hora dos cogumelos Hora do tomate Não, não, não Quero um chocolate Não, não, não É uma delícia E faz tão bem Tem tudo que precisa pra poder crescer Gosta de tomate? Sim, sim, sim Adoro tomate e amo você